Desafio de hoje é o seguinte, ó, o cameraman vai esconder esse ovo em algum copo desses aqui, ó Se encontrar ovo, a gente tem que beber No caso, o cameraman vai botar e vai mexer aí, a gente vai ficar de costa Pode esconder isso Sem ver, né? É, sem ver Ó, enquanto você vai escolher um copo, se deu certo, você volta e fica de costa, entendeu? Entendi, entendi Vamos lá E aí, cameraman? Peraí, deixa eu fazer aqui, hein? Não é nosso pra mim, não Ah, eu não vou encontrar esse ovo, não tenho medo Você vai, eu não Não vou não, você vai sim, rapaz Bora, 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 pode vir escolher os copos Eu vou começar, lá pra eu Eita, ali, vim, pode ir agora, vai Eita, agora sim, tá pressando Deu certo? Vai, se não Lá pra eu Vai Tá com medo não, bora, acude Acude Ai, aqui, ó Deu certo? Deu sim Lá pra eu Pega você Ficando difícil, bora Eu não sei, como pega Vai Aí Pega Passa oi, passa oi Passa embora Eita E agora é a hora da verdade Meio chinoso, bora Ai Queня os pregs, Aline Calma, calma Olha! Eita! Peraí, mostra aqui, saúde! Ave Maria! Lá vai eu, hein? Só em pensar, já estou... Oh, Jesus! Lá vamos eu, né? Faz bem a saúde, vai, bota para dentro! Lá vai eu, lá vai eu! Ah! O vôo é bom, viu? Mas eu bebi! Aguarde até o próximo capítulo que ele vai tomar o ovo! Não vou não, viu? Vai sim! Não vou não! Ui, dá pra gente!